Aos 63 anos, a dona Marina é agora... Advogada. É doutora Marina Neves agora? Doutora Marina Neves. Ela foi aprovada no exame da OAB depois de quatro tentativas. E claro, exibe com orgulho a carteirinha profissional. Muito choro, muito choro. Saí correndo lá para fora para ligar para os amigos. Foi assim, um momento assim que é difícil de explicar. Foi muita emoção, muita. Meu marido estava aqui, chorou também, porque ele acompanhou toda a luta. Chegamos juntos. E no dia da entrega, aquela comemoração? Ah, no dia da entrega aí, meu bem, não teve. Não teve, não teve. Eu estava acompanhada de quase 100 pessoas ali vibrando quando me viram, torcendo por mim. Foi só chorar mesmo, só chorar mesmo. É um sonho realizado? Um sonho realizado. A advogada escolheu o direito penal por paixão. Mas conta que se fosse 15 anos mais jovem, ia se especializar em tribunal do júri. Exige um concurso muito árduo e, antes disso, um tempo de atifocacia também muito longo. E eu já não alcançaria a idade, já não alcançaria. Agora não. A dona Marina viveu uma vida de lutas. O pai dela morreu quando ela tinha apenas 7 anos. E ela foi criada pela mãe, que era empregada doméstica. Por causa das condições financeiras, ela teve que seguir o mesmo caminho. E abandonou os estudos na quarta série do Ensino Fundamental, até mesmo para cuidar do irmão mais novo. A vida seguiu e ela também se casou cedo. Teve dois filhos, são estes daqui. E hoje ela conta aí três netinhos do coração. E essa história começou a tomar um novo rumo aos 50 anos. Quando, de repente, ela estava aqui no sofá de casa e, pensando na vida, resolveu falar para o marido. Vou voltar a estudar. E eu falei para ele, de repente, falei, ai, Sérgio, poderia voltar a estudar? Eu não tenho, não estou fazendo nada. Esse tempo que eu fico aqui, a pessoa só estivesse estudando. Aí ele, puxa, mas é mesmo, hein? Aí fomos. Eu falo que a vitória é nossa, nem é dele. Ele com o suporte e eu com a coragem. A Nora, que é praticamente uma filha, também ajudou bastante nessa jornada. Ela não levantava, ela não parava de estudar nem para ir pegar comida. Fritava o bife exatamente do jeito que ela queria. Para ela não ter que parar de estudar, para ir comer e tudo. E, às vezes, ela estava lá, Fabiana, faz pipoca. Fazia pipoca, levava pipoca. Então, assim, a gente fala que ela é sogra-mãe, né? Nas redes sociais, a recém-advogada registrou o passo a passo dessa trajetória. E a repercussão foi grande. Inspiração para muitas pessoas. Eu tenho que admitir, assim, que sair da minha casa, para ir lá do outro lado da cidade, para fazer o EJA, era muito, muito ousadia, né? Muito ousadia, assim. Então, mas eu fui. Eu fui. Deus me deu uma força, assim. Eu fui e fiz. Aí eu fui gostando do negócio. Eu passei pelo EJA do fundamental e depois pelo EJA do adulto, né? Que seria o ginásio. E foi ali que nasceu a paixão pelo direito. Reacendeu? Reacendeu, reacendeu. Eu vi que eu ainda tinha... É... Eu tenho chance ainda de fazer alguma coisa. Mesmo não sendo lá no tribunal do júri, mas eu tenho chance de fazer alguma coisa. O professor de direito penal na faculdade não esquece da aluna. A aluna Marina, ela sempre chamou atenção, desde o começo da faculdade, pelas características dela, né? Era uma pessoa já com uma certa idade, que normalmente representa um aluno meio improvável na faculdade de direito, por conta das dificuldades mesmo que acontecem na faculdade. Ela era uma aluna que tinha tudo para desistir da faculdade. Mas ela sempre respondeu muito, muito bem. Ela cresceu durante a faculdade, assim, absurdamente. Se tornou uma excelente aluna, com capacidade de compreensão. Tanto é que ela, diferente de muitos jovenzinhos, ela terminou a faculdade e passou na UAB e hoje ela é uma advogada. E haja inspiração. Aos 23 anos, a neta da dona Marina acaba de se formar em direito. Eu fazia estágio na quarta cível do fórum do Bela Vista. E aí, né, naquela vivência do fórum e vendo ela aqui, falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Então, ela, acho que 60% de influência dela, com certeza. Por que que ela é um exemplo? Por ela ser negra, por ela ser avó, minha avó, pela idade que ela tem, ela é um exemplo muito forte, muito forte de mulher guerreira mesmo. Hoje, a dona Marina já está trabalhando na área. Duas vezes por semana, ela vai até um escritório de advocacia para aprender como funcionam os processos. O maior desejo dela é ajudar mulheres vítimas de violência. Aqui, eu tenho, assim, um projeto de atender. Não vou dizer que eu vou fazer isso a vida inteira, não. Mas de hoje, se você me mostrar, assim, mulheres que precisam de ajuda dentro da lei Maria da Penha, eu vou ajudar. A história da doutora Marina, ela deve ser compartilhada, sobretudo para inspirar outras mulheres e, sobretudo, os jovens a não desistirem dos seus sonhos e a continuarem lutando. Porque com luta, com estudo, é possível chegar lá. É um sonho ser inspiração mesmo. Para alguém olhar e falar, poxa, se essa velha conseguir, eu também consigo. Todo mundo pode. Todo mundo pode. Todo mundo pode.